Olá, bem-vindos ao curso de geometria analítica e álgebra linear. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre uma ideia geral do curso. Hoje em dia, nós vivemos num mundo em que nós temos acesso a grande quantidade de dados e a atividade, os computadores são nossos grandes aliados para trabalhar com esses dados. E como os computadores trabalham com esses dados? Utilizando tabelas que, na verdade, matematicamente são conhecidas como matrizes. Hoje, nós vamos trabalhar com um problema, um sistema de equações lineares. E esse sistema vai ser pequeno, mas no mundo real, nós trabalharemos com sistemas muito grandes, na verdade. O nosso sistema aqui, ele tem duas incógnitas, X e Y, e duas equações. No mundo real, nós podemos trabalhar com sistemas que, na verdade, tem centenas de incógnitas e centenas de equações. No entanto, didaticamente, para entender o que está acontecendo, é melhor trabalhar com sistemas pequenos. Nosso foco hoje vai ser mostrar como os diversos conteúdos dessa disciplina trabalham para resolver esse sistema. A primeira maneira de solucionar esse sistema é por meio da geometria no plano. Primeira observação é que cada equação dessa define uma reta. Nós podemos ver aqui que, isolando essas duas, o Y aqui, nas duas equações, e o que a gente vai encontrar são equações de duas retas. Plotamos essas retas no plano. Aqui, nós estamos utilizando um programa muito interessante, que é o GeoGebra, que ele é um sistema que é livre na internet, que você pode utilizar, vai ser muito útil durante o nosso curso, para testar o que nós estamos fazendo aqui. Aqui, nós temos as duas retas plotadas no plano, e essas duas retas, elas têm uma interseção. Essa interseção é o ponto 2, 1. Esse ponto é a solução do sistema. Quer dizer, nós temos o X igual a 2 e o Y igual a 1. X igual a 2 e o Y igual a 1. Essa é uma solução do sistema, utilizando apenas que cada equação, equação linear dessa, define uma reta. Uma outra forma de solucionar esse sistema é utilizando o desenvolvimento algébrico, que é a parte, que é bastante simples. Primeiro, você isola o X na segunda equação, então nós vamos ter X igual a 2Y. Depois, nós substituímos o que nós encontramos nessa segunda equação na primeira, então nós temos 2 vezes 2Y menos Y igual a 3, o que vai ser 3Y igual a 3. Portanto, no fim, o que nós teremos é o Y igual a 1. E nós temos novamente a nossa solução. Notem que essas duas formas de buscar a solução de sistemas são muito fáceis. Mas observem que o motivo disso é que nós utilizamos um sistema que é muito simples, tendo apenas duas equações e duas incógnitas. No mundo real, nós temos várias equações. Por exemplo, se nós tivéssemos 3 equações e 3 incógnitas, o que nós teríamos não seriam retas, seriam 3 planos. E a solução, de modo geométrico, seria a interseção de 3 planos, o que não é tão intuitivo para fazer. Se nós subimos ainda mais a dimensão fazendo 4, nem é possível desenhar, mas é possível solucionar mesmo assim. Mas como que um computador faz isso? Faz essa solução de grandes equações. Agora nós vamos estudar a solução por meio de matrizes. A primeira coisa que nós fazemos é transformar esse sistema na sua forma matricial. Primeiro nós temos a matriz dos coeficientes. O que essa matriz dos coeficientes quer dizer? Esse 2 vem exatamente do 2 que está junto com o x, que é o coeficiente da incógnita x da primeira equação. O menos 1 é exatamente o coeficiente da primeira incógnita x, na segunda equação. E assim por diante, nós temos no y também. Então essa daqui é a matriz dos coeficientes. A segunda matriz, que na verdade é um vetor, ela se chama a matriz das incógnitas x e y, que são as duas incógnitas que nós temos aqui, que por meio da multiplicação de matrizes, que é um outro conteúdo que nós vamos aprender na terceira aula, isso dá uma igualdade, que é esse outro vetor aqui. Esse vetor aqui é conhecido como a matriz dos termos dependentes do sistema. E como o computador resolve esse sistema? Ele primeiro coloca nessa forma matricial, que é a matriz estendida do sistema, e depois ele soluciona utilizando escalonamento, ou o método de escalonamento de Gauss. Como esse método funciona? Primeiro, nós podemos utilizar somente operações elementares, que é um dos conteúdos que nós vamos estudar durante o nosso curso. Então, nós utilizamos essas operações elementares para transformar essa matriz em uma matriz triangular superior, que é uma matriz que tem apenas zeros abaixo da diagonal principal. Abaixo dessa diagonal principal, tem apenas zeros. E o que acontece? Então, nós podemos transformar essa matriz de volta na forma de sistema. E o que acontece? Nós encontramos y igual a 1. E basta, então, substituir o y igual a 1 no primeiro sistema, que nós vamos encontrar 2x menos 1 igual a 3, o que seria 2x igual a 4, o que daria a nossa solução, que é x igual a 2. Assim como as outras formas. A diferença desse método é que esse método é programável. Nós podemos programar o computador para realmente resolver esse sistema utilizando exatamente o que eu falei em palavras de forma em linguagem de programação. E é exatamente assim que os computadores, hoje em dia, resolvem esse sistema. Um outro conteúdo que nós vamos usar aqui é o conteúdo de espaços vetoriais. E aqui nós vamos olhar para esse sistema com uma combinação linear de dois vetores. Olha, aqui nós estamos reescrevendo o sistema, assim como nós reescrevemos ele em forma de matrizes, agora em forma de vetores. Note que os dois coeficientes do x se encontram aqui, nessa matriz aqui. Nesse vetor aqui, 2 e menos 1. Então você tem o x aqui, mais menos 1, o vetor menos 1, 2, y, igual ao vetor 3, 0. Então nós queremos saber qual a combinação linear de resultado de x e y que são exatamente iguais a esse vetor, a esse último vetor 3, 0. A próxima conteúdo que nós vamos falar aqui é sobre combinação linear de vetores. Primeiro, nós, como vimos anteriormente, nós transformamos isso no sistema em uma combinação linear de vetores. E aqui nós estamos exatamente desenhando esses dois vetores. Esse primeiro, esse daqui, é o vetor 2, menos 1. Esse vetor aqui. E esse aqui é exatamente o segundo vetor. Menos 1, 2. Note que agora nós vamos utilizar a solução que nós já sabemos, que é utilizar o x, igual a 2, e o y, igual a 1. E vamos ver o que acontece aqui. Quando nós trabalhamos com soma de vetores, o que nós fazemos é, primeiro nós estamos multiplicando o primeiro vetor, o nosso vetor B, duas vezes. O que nós fazemos? Nós primeiro colocamos o vetor B, depois nós utilizamos o vetor B mais uma vez, só que agora partindo dele mesmo. Então nós fazemos o vetor B novamente aqui. Então nós colocamos uma vez o vetor, esse vetor menos 1, 2. Então nós temos esse último ponto. A solução desse último ponto, note, é exatamente o vetor 3, x igual a 3, y igual a 0. E esse é exatamente esse vetor aqui. Então, o que nós vimos aqui foi, utilizando diversas partes do nosso conteúdo, nós resolvemos o sistema. Primeiro nós utilizamos geometria no plano, depois nós utilizamos desenvolvimento algébrico, depois nós utilizamos teoria de matrizes, que será o nosso próximo conteúdo aqui, e depois nós utilizamos teoria de vetores. Esses serão conteúdos que nós veremos durante todo o nosso curso. Cada conteúdo desse será estudado minuciosamente em diversas semanas. Matrizes devem levar em torno de duas semanas, nossas próximas duas semanas, pelo menos. O que vem por aí? Primeiro nós vamos falar de teoria de matrizes, depois nós vamos falar de espaços vetoriais, e então nós vamos falar de geometria no plano e espaço. Na próxima aula, nós vamos falar especificamente de matrizes, como elas funcionam, e para que elas servem no nosso dia a dia. Então, é isso, alunos. Nós ficamos por aqui, até a próxima. Música Legenda Adriana Zanotto